É porque eu tô acostumado que a minha câmera fica do lado direito do monitor. Galera, eu tô aqui no estúdio de um cara que eu gosto pra caramba com vocês lá agora há pouco. E eu vou aproveitar que ele tem um estúdio pra eu gravar o unboxing de um produto que eu tive que mandar pra casa dele. Porque se eu fosse mandar pra minha, não ia chegar a tempo. Não ia demorar, né? Ia chegar, sei lá, semana que vem, tá ligado? Não tô exagerando. Ia chegar semana que vem. Ia demorar. E é um monte de produto aqui que eu trouxe pra usar aqui. Porque, tipo, eu não trouxe dock de switch, eu não trouxe a capinha de celular. Ele me mostrou, a situação tá triste. Não, eu não comprei uma capinha de celular esperando por esse momento. Ó como tá, mano. Toda carcumina. Olha isso aqui. E, tipo, vocês vão ver agora os produtos que eu comprei, né? Comprei, ó. Eu comprei os produtos que a G-Shield mandou pra gente. Inclusive, mano, o João também vai trazer aí um encaixotamento também bacana. Spoiler, hein? Eu dou spoiler? Eu dou só o pedaço da caixa. Você não sei grande, não. Inclusive, se você quiser ver esse unboxing dessa caixa aqui, você vai ter que ir lá no canal dele. Porque aqui você não vai ver. Beleza? Eu até pensei, cogitei, que ele queria que eu mostrasse junto. Não vou mostrar, não. Vai ser que vocês vão lá no canal dele. Ah lá. E a G-Shield, ela é uma empresa que faz tudo. Mano, tem tudo ali, né? Tem. Faz capinha, faz cabo pra ligar, sei lá, conversor de lightning pra HDMI. Acessório, só pode pra notebook, né? Um monte de coisa. Mochila. Mala de viagem. É. Carregador sem fio, tá ligado? Sim. Eles têm aqueles carregadores também MagSafe pra iPhone. Se não me engano, eu lembrei. Ah, lembrou o que você pediu, né? Aham. Vamos abrir logo? Vou enrolar mais não, tá? Eu vou mudar aqui a cena pra câmera. Mano, é muito chique essas paradas. Ah, balançando a faca. YouTube adora essas coisas. Se pra usar amarelo, aparecendo no YouTube, escute. Enfim, vamos aqui pra onde abre esse negócio, mano. Será que ela tá ao contrário? Ela tá ao contrário, aqui do outro lado tem meu endereço. Não, é o seu endereço. Nossa. Tamo aqui. Vamos ver aqui. Desenha pro ocultamento. Nem sei falar mais, mano. Tô curioso pra ver o que você pediu. Eu também. Papito Magno representa dificuldade com facas, bridge, no caso. É medo, mano, de furar e atravessar o bagulho e sair voando o faísca. Tá. Ó, tá vendo? Tá bem aqui o bagulho. Você vem mais cortando mais. Ficou mais agressivo e ia... Cuidado com esse dedo. Nossa, Deus do céu. Mano. Que dificuldade, mano. Ainda bem que eles vão ver tudo cortado. Sim, tá maravilhoso. Esse bagulho. Fita grossa, né? Aí, ó. Pô, vem com aqueles... Alô, já deles. Bonitinho. Sabe aqueles sapatos chiques? Sim, que vem com papelzinho. Papelzinho. Aham. Seda, né? Papelzinho de seda. Inclusive, mano, obrigado aí por... A galera da GX, né? Que mandou pra gente esses produtos. Tem todo um... Tem todo um caprichinho. Nossa, que caixinha bonita. E agora, eu não tenho nem espaço pra levar pra casa as paradas. Eu vou ter que levar a caixa. Caraca. Aí. Nossa, o outro lado é mais bonito aí. Nossa, cara. Cara, que massa, velho. Pô, agora eu tô pulindo a sua casa. Presente especial pra você. Eu também. Será que vai levar um cachorro assim também? Isso é pra você? Ó, peraí. Deixa eu ver. Aqui tem mais coisa. Deixa eu seguir. Siga nas redes sociais. Ó, vamos lá seguir eles. Só por desencargo de consciência. Que é pra vocês não perder. Não, não tem mais nada. Ó, tem mais papel. Papel chique. Aqui. Vamos nessa. Temos aqui a... Olá, nós já gostaríamos de agradecer pela parceria. É que que já chegou. Que fofos. Legal, legal. Tanto de produto que esse cara pediu, mano. Eu pedi bastante coisa mesmo. Eu nem sabia que eu tinha pedido tudo isso. Cara, isso aqui é maravilhoso, hein? É pro Switch, velho. Pro Switch? Pro Nintendo Switch, mano. Ah, pra expandir as entradas e tal. E a minha carteira, mano. Vou começar pela carteira, tá? Tá. Essa carteira aqui, ela é de couro legítimo. Eu sou muito mau com as palavras. Eu sou bom em deixar as pessoas felizes. Vocês perceberam. Mas é uma carteirinha bonitinha. Ah, bem bonita. Ela é bem feita. E ela é do jeito que eu gosto. Slim. Então, bacaninha. Gostei. Isso aqui vai pro meu dia a dia. Eu peguei coisa, mano. Do dia a dia. Vocês estão... Uma carteira, mano. Que é o Canaltech que pede uma carteira. Peguei coisa do dia a dia pra mostrar pra vocês que tem quase tudo, mano. Bom, vamos lá pra uma parte importante, que é a capinha. Porque meu celular já tá pedindo arrego, velho. Tá, tá. Tem essa situação da tua capa. Mostra aqui nessa câmera de cima aqui. Mas é que eu vou ver a sua capa anterior. Ah, é verdade. Porque aquela hora no Pocô... Eu mostrei. Olha aí. Mano. Olha isso. O Pocô tá toda toda cagada. Nossa. Olha. Aí aqui embaixo, ó. Isso aqui já é mix de coelho e falta de cuidado. Enfim, tá toda desgraça mesmo isso aqui. Entendi. Já vai? Tá, tô jogando aqui. Foi-se embora. Vamos aqui. Vamos abrir. Como é que abre esse negócio, mano? Eu acho que é aqueles... Isso. O legal que eu vi lá, né? Que tem capinha pra tudo, né, mano? Tem capinha pra tudo, velho. Pô, nossa, e ela é do jeito que eu gosto de filminha. Ó. Fica bonita, hein? Olha aí, ela vem. Vem com... Vem com MagSafe aqui. E eu vou... Eu vou explicar pra vocês, mano. Por que eu pedi um MagSafe. Tem 100 MagSafe porque ela é mais barata. Aqui não tem MagSafe. Ela custa, acho que 19 reais, 20 reais. É barata, né? Normal. É muito barata. Os links estão na descrição, mano. De todos os produtos aqui. E eu gostei. Até porque o meu celular é preto. E agora eu tô com uma capinha pra gente. Terminou, né? Ficou bonito. Seguindo aqui, na sequência, eu vou abrir o outro produto que eu peguei pro dia-a-dia pensando na BGS, que é o que eu vou dar aqui. Ah, boa. Tá ligado? Aí eu peguei o carregador externo com o MagSafe, mano. Esse cara é brabo demais. Por quê? Aí já acopla aí, né? Na moral, olha a praticidade disso. Isso aqui é um carregador sem fio, tá? Tá vendo aqui, ó? Carregador sem fio. E aqui eu tenho um iPhone 12 que tem MagSafe e a capinha que dá suporte. Eu chego aqui, ó. Muito prático, né? Pronto. Tá carregando. E tem as entradas tudo aqui embaixo, né? E tem a entrada de carregar aqui, a entrada pra carregar, o USB-C, que o iPhone 12 é Lightning, mas a entrada de carregar dele é USB-C. Sim. E tem um carregadorzinho normal, USB-A, pra você colocar externo. Macanudo. Gostei muito. Nossa. Tira. Deixa eu ver. Caraca. Nossa. Preso demais. Preso. Quando eu fui puxar, aí eu... Você tem que botar uma força ali. Difícil de tirar. Tem que botar uma força. Eu gostei pra caramba. É um item que, obviamente, vai fazer parte... Mano, já são três itens que são parte do meu dia-a-dia, tá ligado? Total. Total. São parte do meu dia-a-dia. Da mesma marca, velho. Sim. Ó, vem o cabo, hein? E vem o cabinho, que é o USB-C, o USB-A, que eu ia cagar muito pra esse cabo aqui. Não, tá ficando que a gente tem. Sim. A gente esquece, né? Sobra, né, cara? Sobra. Mas, enfim, pra você... Mais um... Pra você, talvez seja importante pra gente, a gente fica com essa xarubia. Vivo de cabo. Tem mais um prasquema aqui. Cadê a faca? O João deixou longe de mim, porque ele viu que eu tenho muitas habilidades com facas. É. Eu vou abrir aqui, ó. Isso aqui já é pensando no iPhone e no Switch, na verdade. Sim. Por quê? Pro iPhone, eu comprei um dongle que ele... Um dongle não. Comprei um conversor, é... Pra USB-C. Ah, então adapta o Lightning. Aí eu adapto o Lightning pra USB-C. Legal. Por quê? Porque eu não vou comprar o iPhone 15 Pro, tá? Mesmo ele tendo USB-C, eu não vou comprar ele. Pelo menos não. Até eu ver que houve uma atualização que faça valer a pena os aparelhos. E eu recomendo que todos vocês façam o mesmo. Ó, rapaz, é metal. Não, geladinho. Caraca. E é USB-C, obviamente. Aqui. Eles capricham, né, no design das coisas. Ele tem HDMI. Ele tem micro SD. Isso. SD. Convencional. USB-C. Duas USB-A e um USB-C. E essa aí é azulzinha, né? Deve ser 3.0. 3.0. Isso aqui, mano, ela serve... Se você ligar no MacBook, que tem só uma entrada USB-C, que nem um maluco... Aí tu consegue carregar. Você carrega ao mesmo tempo que usa, ao mesmo tempo que tem um monitor extra, ao mesmo tempo que tem um USB-C. Nossa, isso é muito útil. Tá ligado? Então, pra mim, isso aqui, pro meu futuro, é super útil por muitos motivos. Isso aqui eu ligo no Switch. Eu ligo aqui o carregador do Switch. Sim. Eu ligo aqui o HDMI da TV e ele é a dock do Nintendo Switch, que cabe na case. É pequenininho, né, portanto? Pô, mano, isso aqui é incrível. E ainda vai servir pra quê? Gameplay do iPhone. Sim. Quando eu for fazer o Gameplay do iPhone, eu ligo aqui nele, ligo o console Bluetooth no iPhone e ligo no adaptador ATG. Aí ele ganha porquinhas USB e até coloca o pendrive no iPhone, tá ligado? Enfim, mano. Cara, eu tô... Você pegou muita coisa bem útil, muito útil. Com a quantidade de coisa que eu peguei aqui. Olha isso, tá? E tudo útil, assim, tudo feito pra o dia a dia. Sim. Tá ligado? E cabe na mochila tranquilo, mano. Só lembrar o povo de uma coisa? É porque você falou o tempão aí, eu admirei que você não pediu like uma vez. Ah, mano. Deixa o like. Mas não quiser também? Não, brincadeira. Não, deixa assim. Se você deixar o like, o vídeo chega pra mais uma pessoa. Você deixa um like, o vídeo é entregue pra mais uma pessoa. Se a outra pessoa chegar e deixar o like também, esse vídeo é entregue pra mais uma pessoa. É assim que funciona. Eu botei isso na minha cabeça, aí agora é assim que funciona mesmo. Ninguém vai me convencer do contrário. Então, deixa o like. Se puder comentar aí, também chega pra mais uma pessoa. E você não gasta o real. E vai lá no canal do João, que é aqui, onde eu tô. Mas tem um link na descrição do vídeo. Tchau. Tchau. Rapaz, eu gostei pra caramba. Agora eu dei umas paradas.